É assim ó Fui escolhido pra ficar E os caras querem me atrasar Que eu cheguei, eu cheguei lá Que eu cheguei, eu cheguei lá Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia E de tanto dinheiro que as mina tão vendo Tô pensando que somos apresentados Essa onça sumindo Igual rabalho e garopo pulando na água O dinheiro no bolso tá criando vida E dessa vida eu quero aproveitar É só Jack de mel que ela degustar Que é só Jack de mel que ela degustar Gelinho tá no copo De setecentos Tá na minha mão Brisou nos menor louco Com objetivos e boas visão Brisou nas nossas fotos Que viu lá no Face ontem Então você sabe que nós é louco E desse jeito abalou seu coração E pras suas amigas que tão pousadinhas Não gosta chegar mais Moleque da luz é fiel de fechar Moleque é fiel de fechar Que os moleques da luz é fiel de fechar Que os moleques é fiel de fechar É, ó É assim, ó Nós é mandraque chavoso E ela sabe bem como é que é Quer encontrar um bandido Vai no camarote Do sítio do ré Aquele baldão prateado Chamou a atenção das garotas do lado Eu te faço um convite Vem cá Encosta aqui desse lado Que o patrocínio tá forte Nós tá com os pataques Fica bem NW Ó Abre ele tá disfarçado Eu tô chefe O sorriso Deixa os bico brabo Que o cabelo Tá disfarçado E o sorriso Deixa os bico brabo Com narizite E o sorriso E o sorriso Meu amor Obrigado.